Oi meus amigos, tudo bom? Como que vocês estão? Espero encontrar vocês na Santa Paz e hoje a gente vai verificar aqui o resultado do concurso de quem ganhou a bomba manual. Então meus amigos, há 30 dias atrás nós publicamos um vídeo que quem postasse melhorias de como reduzir o esforço e utilizar a bomba, ganharia aquela bomba manual. Então esse foi o concurso e teria que postar esse vídeo no Youtube e as pessoas ganhadores ou ganhador ganharia pela quantidade de likes, tanto likes na CO2 Brasil quanto likes no vídeo dele. Fizemos uma pequena planilha e já sabemos o resultado, hoje é dia 13, 11 horas da manhã e vamos verificar aqui quem realmente ganhou. Todos que contribuíram com vídeo ou com alguma coisa vai receber também um prêmio, tá? Nós vamos fazer a premiação de segundo, terceiro e quarto lugar com uma pistola de Airsoft a critério da CO2 Brasil e também frete pagos pela CO2 Brasil. Basta enviar os dados pra gente que nós vamos despachar os produtos, tá bom? Todos a critério da CO2 Brasil. Bom, vamos lá ver então quem foi o ganhador, tá? Vou adiantar que teve muita diferença entre um e outro lugar. E vamos ao primeiro lugar já de cara, o nosso amigo Guilherme Calegari. Ele teve 8 votos em nosso vídeo, tá? E no vídeo dele teve... 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 190 votos de likes ou 190 likes. Esse ali já ganhou disparado. Não preciso nem fazer outra coisa aqui, porém quem quiser conferir, pode conferir. aqui ao Guilherme Calegari. Um meu grande abraço, parabéns aí pela bomba. E vamos aos outros resultados. Bom, Guilherme Calegari ficou absolutamente na frente com 198 votos. Paulo Mito ficou com 61 votos. Vitor Gabriel ficou com 8 votos. E o Adailton Cunha Santos ficou com 7 votos. Todos vão ganhar prêmios. Todos vão ganhar uma pistola de airsoft. Vão ser aí então premiados de uma maneira ou de outra. Eu gostaria de dar meu grande abraço. Obrigado por contribuir. Obrigado por deixar seu voto de confiança aí. Obrigado por fazer esse vídeo. Eu sei que não é fácil, tá? Um grande abraço no coração. Valeu. Até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau.